Sai se trata garoto, sai da minha bota MC Reizinho na voz É D, moto na cidade Essa é a minha, meu amor Ele é maluca, maluca da minha vida Você tá gostosinho e que caca é uma delícia Eita que mina bipolar Uma hora quer brigar e outra hora quer sentar Sai se trata garoto, sai da minha bota Rasguei suas roupas, queimei seu doce bola Você só vacila, eu não sou palhaça Pega suas coisas e faça Se trata garoto, sai da minha bota Rasguei suas roupas, queimei seu doce bola Queimei seu doce bola, maula, 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 maula Eu não sou palhaça, pega suas coisas e faça Se trata garoto, sai da minha bota Rasguei suas roupas, queimei seu doce bola Você só vacila, eu não sou palhaça Pega suas coisas e faça Pra toquer no beat E é mais uma do John Jones Não tem jeito Ela é maluca, maluca da minha vida Senta gostosinho e fica que é uma delícia Eita que mina bipolar Uma hora quer brigar e outra hora quer sentar Vai se tratar, garoto, sai da minha bota Rasguei suas roupas, queimei seu doze bola Você só vacila, eu não sou palhaça Pega suas coisas e faça E traga, garoto, sai da minha bota Rasguei suas roupas, queimei seu doze bola Se você não se bala, maula, 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 maula Eu não sou palhaça, pega suas coisas e faça E traga, garoto, sai da minha bota Rasguei suas roupas, queimei seu doze bola Você só vacila, eu não sou palhaça Pega essas coisas e passa E aí John Jones, essa é balão Entendeu?